Carro de malandro Bruto, intima de com força E que os bico fica mudo Nós na de bonézão, mó chaveco No subúrbio, muriçoca tá bolado E quando vira que não é susto 10 horas da noite, diploma Tá na rua, né onufa E né o talismã no porta-luva Na taça um contraial Pelo amor, na moral, nos bazooko Rap, grita as periga, apaga um pau Vê, que nem expressa Um dergão de alisque Boyzinho da classe nobre, lá de civic E o whisky, ah, nós tem seis boca Tem chevette astuciosa Que é carro de malandro, caravana Cabuloso, na rua é o Comoio, em ritmo febroso Sobe e desce no morro E os policia de bozo Um bico na BR, pois da blitz Nós não passa, o doca tá em cima Liga o som que não dá nada Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e tima quando vira quina Carro de malandro, carro de malandro e tima quando vira quina Carro de malandro e tima quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marafas sentem um beck Na quadra rola um rap De porta mala aberta Nem morracha dos moleques só Firmeza e ó, nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só Apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre Em toca de aranha, muriçoca, não dorme Em carro de malandro, comédia não tem carona No trajeto, da quilombo DF até minha goma Sempre esperto No meio dos policia nós disfarça Só no sapatinho e pá Fazendo um graça, um camufla Camina no banco, carona é mato Na porta do colégio, quem tá no corre tá ligado Febroso assim como o pôr do sol avermelhado É que nem os olhos de Bob na balada de sábado Farol desligou, parou, abriu as quatro O policia paisana no boteco grilado Também quatro vagabundo, cabuloso, ó as prata Malandro é malandro e quem não vinga desembaça Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e te mamando vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e te mamando vira quina O bote dos bruxos na madruga nós trincou Passou o batido quando o policial gritou Ali é carro de malandro, pega, pega, olha lá quem é Mas através do fumei nem dá pra ver os boné, pega Pega os seis boca na BR, quer é ver, passa é mal Pago um pau quando motos vão tremer, dá nada Dez minutos da quebrada, tamo em casa Para no beijo na boca e desce uma gelada Só nada, adrenalina, quem é? Os cu correm, nós tamo aí, amanhã mais um porre Só de rolê, pago um pau se não correr De boinha, claro, tô ligado que o bom é viver Não quis por mal, passa a bola que já era Mas quando vira quina é só carro de favela Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e te mamando vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e te mamando vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e te mamando vira quina Carro de malandro, carro de malandro e te mamando vira quina Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma